E eu tô aqui com o pior celular que a Samsung já fez, que é o Galaxy S23. Mas ele é o pior, porque ele é ruim? Na verdade é o contrário, é porque ele é muito bom e todo mundo quer comprar esse aparelho, ele tá super barato, então aproveita, fica nesse vídeo pra você não perder nada desse aparelho incrível. Muito bem, fazendo um overview rápido, eu já fiz vídeo de unboxing, vou deixar aqui no card, ele é um aparelho super compacto, tá? Muito bonito, muito bem acabado, obviamente a gente tá falando do topo de linha da Samsung. Essa versão aqui que eu comprei é a versão preta, ela tem vidro aqui na parte de trás, com o Gorilla Glass Victus 2, ele tem as bordas de alumínio, enfim. Aqui na parte de baixo ele vai ter a bandejinha de chip, que vai ter slot pra dois cartões SIM, mas não tem slot pra você colocar cartão SD. E ainda, se você quiser, você pode utilizar o eSIM. Ele é um aparelho bem leve, bem compacto, ó, acho que já dá aqui pra ver, né, na minha mão. Ele é um aparelho que pesa aí 168 gramas e olha só, ele é super, super fininho. Inclusive as próprias câmeras aqui, ó, são bem guardadinhas, tá vendo? Você nem vê elas saltadas, ele é um aparelho de 7.6 milímetros de espessura. Como qualquer topo de linha, a gente já espera que tenha um IP68, né, que é aquela certificação de resistência água e poeira, se você não faz ideia do que isso significa, vou deixar aqui no card também, onde eu explico em detalhes tudo sobre a certificação IP. Ele já tá super atualizadinho, Android 14 One UI 6.1. E aí, como vocês já estão vendo aqui, né, a gente tem essa tela maravilhosa, que é um ponto de grande destaque aqui de qualquer aparelho topo de linha da Samsung, também aqui no S23. E aí, prestem atenção, porque eu já vou pular pro final, tá? Esse aparelho tá custando R$2.350,00 e isso é um baita de um preço pra um aparelho como esse aqui. Sempre tá custando isso? Não é sempre, mas aqui na descrição eu vou deixar o link das lojas parceiras pra você ir lá garantir o seu cuponzinho, ele tá sendo vendido no AliExpress, entregue pela Magalu, já aqui no Brasil, sem tarifa, por esse precinho esperto. Ele fica variando entre R$3.000,00 e R$3.500,00 e às vezes tem cuponzinho de R$2.350,00. Lá no grupo de promoções a gente tá sempre divulgando o QR Code aqui, você escaneia, já vai direto pros nossos grupos. E aí, tudo que eu for falar aqui, leve em mente que ele custa menos de R$3.000,00, tá? Na minha opinião, é o melhor custo-benefício do mercado hoje disparado, a não ser que você não tenha R$2.350,00. Aí tem alguns aparelhos que acabam valendo mais a pena, como por exemplo o A55. Porém, vamos dar continuidade, porque aqui, nesse aparelhinho de R$2.350,00, a gente tem uma telinha 6.1 com bordas bem fininhas, câmera do tipo furinho aqui na parte da frente. Olha só, aqui a gente vai ter uma tela 6.1 polegadas, ela é Full HD+, tá? Isso quer dizer que ela tem 2.340 pixels por 1.080 pixels, e claro, é uma Dynamic AMOLED 2X de 120 Hz, é o melhor que a Samsung tem pra colocar nos aparelhos nesse momento. E lembrando que aqui a gente tá falando um aparelho, foi lançado ano passado, tá pessoal? Não é deste ano, é do começo do ano passado, começo de 2023. Aqui na tela a gente ainda tem, ó, 1.750 nits de brilho, né? Que garante aí que você tem uma visão legal mesmo debaixo de sol forte. Não vou mentir, os 2.600 da nova geração fazem a diferença quando você tá no sol. Mas 1.750 é bem justo aí pra você usar o aparelho debaixo do sol sem ter tantos problemas. Em conjunto com essa tela maravilhosa, a gente vai ter som estéreo. Então a gente tem um falantezinho aqui na parte de baixo, e a gente tem outro falantezinho na parte de cima, que é onde a gente usa pra falar no telefone. É um sistema de som com Dolby Atmos, ou seja, você vai ter uma qualidade de áudio bem legalzinha aqui, tá mesmo num aparelho pequenininho como esse aqui. Outro ponto legal, mas já esperado, é que a gente tem leitor de digital na tela, um leitor óbvio de última geração, super, super responsivo, funciona mesmo com a tela apagada, tá? Mesmo você deixar a tela apagada, você ainda consegue usar o leitor digital. Também tem desbloqueio facial, tem padrão sem, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. E aí, um ponto de grande destaque desse aparelho aqui é justamente o poder de processamento. Ele é pequenininho e mesmo assim tem um poder absurdo de processamento que vale a pena a gente destacar aqui. Se você não gosta da linha Exynos, que é aquele processador da Samsung que esquenta um pouquinho, aqui você não vai ter, tá? Você tem um Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. É a linha de processadores da Snapdragon do ano passado, mas mesmo assim ele entrega muita coisa, tá? Aqui você vai ter um processador que vai ter aí 8 núcleos, sendo um núcleo de 3.36 GHz, 4 núcleos de 2.8 GHz e pra finalizar a gente ainda vai ter 3 núcleos de 2 GHz. Tudo isso roda em conjunto com uma Adreno 740. Aqui você vai ter 8 GB de memória RAM, podendo expandir pra até mais 8 GB com o RAM Plus. E você vai ter versões de 128 GB e 256 GB. Esse preço que eu falei pra vocês, que tá aqui na descrição, é o preço de 256 GB, tá? Então você vai ter espaço aí de sobra pra tirar boas fotos, pra receber bom dia, imagem da avó, da tia no grupo de WhatsApp, sem problema nenhum. Ainda assim você vai ter espaço de armazenamento no seu aparelho. E aí, claro, eu rodei o AnTuTu Benchmark pra trazer pra vocês os resultados. Olha só, aqui a gente conseguiu 1.496.069 pontos, tá? Se a gente abrir aqui o teste, né? Tem aqui quebrado por CPU, GPU e tudo mais. Esse poder de processamento, primeiro, ele não é muito defasado com relação à nova geração do S24. E ele vai ser suficiente pra você rodar o que você quiser nesse aparelhinho aqui, tá? Você vai conseguir rodar jogos com taxa de FPS alta, você vai conseguir editar vídeo, editar foto. E tudo isso num aparelho mega compacto. Sendo bem honesto com vocês, vocês devem saber, quem acompanha o canal, que eu tenho o S24 Ultra, que é o que eu tô usando de câmera lateral, e o iPhone 16 Pro Max. E, sendo bem honesto, eu não estou usando o iPhone, não estou usando o S24 Ultra, tô usando o S23. O que mais me pegou aqui nesse aparelho é o tamanho, que eu tô acostumado com telas maiores e eu achei ela pequenininha. Mas, em questão de desempenho, usabilidade, funcionalidade, não deixa em nada a dever pra esses outros aparelhos. Até porque a Samsung já jogou a inteligência artificial Galaxy AI aqui no S23. Então, se você tá esperando ou tá querendo um aparelho com inteligência artificial, o S23 pode ser uma excelente opção pra você. Black Friday tá chegando, excelente oportunidade pra você garantir o seu S23. Antes que os estoques acabem, hein, pessoal? Porque esse aparelho, como eu falei, é do ano passado, então tem que correr porque logo acaba. Eu já garanti o meu, esse aqui eu comprei com meu dinheiro mesmo numa promoção pra trazer pra vocês em mais detalhes. Além disso, né, processador, câmera, etc. Aqui a gente vai ter uma bateria de 3.900 mAh. Aí você fala assim, Léo, beleza, o celular é pequenininho. Mas 3.900 é sacanagem, né? É muito pouca coisa. Cara, não é pouca coisa, tá? Por incrível que pareça, esse aparelho aqui deu conta do meu uso no dia inteiro sem problema nenhum. Eu consegui usar ele de ponta a ponta do dia sem ter que me preocupar com carregar o aparelho no meio do dia. Coisa que não acontece, por exemplo, com o meu S24 Ultra, que eu tenho que carregar no meio do dia. Então aqui você vai estar muito bem servido de bateria. Caso você ainda ache que não vai ser suficiente, tem um truquezinho aqui que você pode fazer, tá? Se você vier aqui nas configurações, aqui nesse modo de assistência do aparelho, você pode descer aqui e vir na opção perfil de desempenho. Eu deixei no padrão, mas se você colocar no modo leve, você vai conseguir ter mais bateria ainda, porque ele não vai ficar usando todo o poder de processamento o tempo todo. E aí você vai ter um aparelho que vai ter uma bateria que vai durar bem mais. Ele estava no modo padrão, que óbvio, para fazer o AnTuTu Benchmark, eu deixo no modo padrão de máximo desempenho para a gente ver o poder real de processamento. Só para finalizar, na caixa ele vem um carregador de 25 watts de potência. Poderia ser um carregador maior, né? A Samsung fica bem para trás nesse ponto, né? Um carregadorzinho michuruca, mas ele também tem carregamento por indução. É só você colocar em qualquer base de carregamento e ele vai carregar sem problema nenhum, inclusive naquelas MagSafe da Apple, que tem aquele redondinho aqui na capinha traseira. E para completar, eu já falei da Galaxy AI, mas a gente vai ter todas as funcionalidades de inteligência artificial. Se a gente descer aqui no menu, tem a função também vincular ao Windows, que é muito legal para a gente poder ligar e utilizar o celular no ecossistema Windows. A gente tem a função de intérprete, tem o modo DeX, né? Tudo isso são coisas que eu sei que fazem a diferença para vocês. A gente tem aqui também a função de compartilhar a bateria. Esse modo intérprete é bem legal, eu já mostrei em várias oportunidades para vocês. Tem um vídeo, inclusive, exclusivo para falar de inteligência artificial que eu vou deixar aqui no card. E a ideia aqui é que você fala no idioma e você consegue traduzir para outro idioma, conversar com uma pessoa que fala um idioma que você não fala. Isso tudo é bem legal. E aí, para finalizar, a gente tem que falar daquilo que eu sei que vocês adoram, que são as câmeras. Aqui a gente vai ter... Bom, primeiro, mostrando aqui para vocês, a gente tem três sensores na parte de trás. A gente vai ter um sensor de 50 megapixels, um sensor de 12 megapixels, né? Que é ultra-wide. E a gente vai ter um sensorzinho aqui de 10 megapixels que tem zoom ótico de três vezes. Isso garante que você vai dar aquele zoom de três vezes e não vai perder a qualidade da imagem. A própria lente da câmera já tem aquele zoom. E aqui na parte da frente, escondidinha, aqui a gente vai ter uma câmera de 12 megapixels. Tudo isso com estabilização ótica de imagem. Tem naitógrafo para você tirar fotos no modo noturno. Fica bem legal. Inclusive, já postei esse teste no Instagram. QR Code do Instagram aqui para você escanear. Já ir direto lá para ver tudo que a gente está testando em tempo real. E aí, olha só, aqui na câmera traseira, né? A gente vai ter a opção do ultra-wide de 0.6x uma vez e aí a gente consegue dar um zoom até 30 vezes. Não dá para falar que não tem qualidade, tá? Eu vou deixar, como sempre, as fotos aí para vocês verem a qualidade. Se a gente passar para o modo vídeo, aqui esse processador consegue entregar muita coisa para a gente, tá? E por isso, a gente vai ter a opção de ter 4K 60 ou até 8K 30 nesse aparelho aqui que ainda é do ano passado. Se a gente... Ah, e claro, o zoom depende da resolução. No 4K 60, a gente consegue dar até 10 vezes de zoom, tá? E aí, conforme você vai mudando a resolução, você pode ter mais zoom, né? Mudando aqui para a câmera frontal, olha ela aqui, a gente vai ter a opção de uma mínima ultra-wide aqui. Tá sendo bem honesto, ó, nem dá muita diferença. E se a gente for no modo vídeo, a gente também vai ter a opção de 4K 60, mas não dá para gravar em 4K na câmera... Em 8K na câmera frontal. E essa aqui é a imagem da câmera frontal do Galaxy S23. E aí eu vou sair aqui do estúdio, ó, toda a baderna ali, para mostrar para vocês na luz do sol. Olha só que beleza. Vamos aqui para fora para a gente ver a real qualidade de imagem aqui. Olha só, acho que está dando para ver que a qualidade da câmera é ótima. E olha só, aqui agora, ó, céu nublado de São Paulo, como sempre. E essa aqui é a qualidade de imagem da câmera frontal. Essa aqui é a qualidade da câmera traseira do S23. Já estamos aqui no sol, olha só, para vocês verem. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Olha só, fazendo uma transição bem legal, né, de ambiente claro e escuro, justamente para vocês verem qual que é a dessa câmera. Tchau, 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 tchau. E aí é isso galera, resumo da ópera, celular fantástico, mesmo sendo o do ano passado, aqui você vai ter tudo que tem de melhor, eu tô usando ele sem capinha, ele não riscou, ele não amassou, a tela tá intacta, ou seja, é um aparelho que entrega muito, custando pouco, não tem opção melhor no mercado hoje, claro, você fala, não, eu quero o que tem de melhor, melhor, S24 Ultra e iPhone 16 Pro Max, mas se você tá procurando um custo-benefício que não deixa nada a desejar pra esses outros aparelhos top de linha que custam 3 vezes mais, às vezes até mais, S23 é uma excelente compra, aproveite, corre enquanto ainda tem, senão você vai ficar sem e vai se arrepender. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like pra dar aquela força, obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri